Olá, meus amores! Olha eu aqui de novo, vamos mudar, vamos mudar esses bebelos. Por quê? Porque eu enjoei do vermelho, minha mãe disse que eu tava com funiquito, mas enjoamos do vermelho porque ele tá desse jeito, pra vocês verem, tá? Quando bate o sol e eu tô já encucada, então resolvi usar duas tintas, que é o Massala e o preto da Salon Line, tá? Pra pintar os bebelos. E depois eu vou utilizar o banho 3D pra fazer aquela reconstrução marota, tá? Essas duas tintas que eu vou usar, a 2.0 e a 6.62, tá? Eu começo a misturar as tintas, eu coloquei um tubo da tinta preta e, gente, eu pensei que eu tinha meio tubo da tinta roxa, mas na verdade eu só tinha três dedinhos, porque eu queria fazer um preto ametista. Mas, no final, deu tudo certo. Misturei a minha tinta tudo muito bem, aí como vocês viram como ficou essa cor. Pensei que ia ficar assim no cabelo, mas não ficou, tá? Enchi o rosto, o pescoço de óleo, pra proteger, pra não ficarmos com o rosto todo preto. E começando a aplicação. Eu sempre começo a aplicação da minha tintura, tanto no meu cabelo, como o cabelo em cliente, desse jeitinho, tá? Começo a passar, primeiro, na raiz, né? Passo nas duas partes que eu separei, depois eu venho pra parte do fundo e, por último, quando eu termino de passar a tinta toda na raiz, eu venho e passo no resto do cabelo. Tô toda melada, tá? E no meio da gravação, meu celular descarregou, então eu tô aqui preso no carregador. Vou mostrar pra vocês. Passei em todo o cabelo, gente. E como é que eu faço? Daquele jeito que vocês viram. Primeiro eu passo na raiz, né? Eu vou dividindo e passando na raiz, depois que eu passo no cabelo todo, tanto na parte da frente quanto na parte de trás, eu venho e passo com a mecha. É, eu tinha pouca tinta roxa, então talvez não dê o reflexo, né? Tá bem pretão. Vamos ver quando eu tirar, tá? Mas a intenção era também escurecer o cabelo, então não tô muito preocupada com isso não. Toda melada. e o seguinte, não tem água. Não, caiu água. Quero ver como é que eu vou fazer pra lavar este cabelo. Vou esperar os quarenta minutos e vou ver o que eu vou fazer, tá? E venho mostrar pra vocês o resultado, tá bom? Pelo dia eu resolvi mudar. Olá, meus amores! Pra quem queria acertar no ametista e acertar no preto carvão. Mudamos novamente, estou morena novamente, tá? Vamos ressaltar uma coisa aqui que eu sei que vai vir a pergunta, certo? Não! Não voltei pro Enê, tá? Só pintei o cabelo de preto. Gente, vocês viram aí no começo do vídeo, tá? Que eu misturei duas tintas, achando que iam dar um ametista. Mas eu tava com saudade dos meus cabelos escuros, né? Então a gente resolve aí pintar os bebelos. Bom, vamos falar um pouco da tinta. A tinta que eu usei foi essas duas aqui, certo? Eu pensei que eu tinha ainda meio tubo dessa tinta que é a Massala 6.62, tá? Mas na verdade só tinha mais ou menos uns três dedos de tinta. mesmo assim eu misturei, ficou aquela cor que vocês viram, certo? E a preta 2.0. Então se você gosta de um cabelo pretão, essa é a tinta. Eu não deixei nem os 40 minutos que a tinta pede, eu acho que eu deixei uns 25 minutos, certo? E teve um pequeno probleminha, porque depois que eu me melei toda de tinta preta, eu descobri que eu estava sem água. E imagine qual foi o sufoco pra eu lavar este cabelo. Mas vamos lá. Uma das tintas que eu tô gostando muito de usar é a Light Color da SA Online, tá? Tanto no meu cabelo, como no cabelo de cliente, é uma das tintas que eu tô gostando muito de usar. Por quê? Porque ela pigmenta super bem, tá? Ela dá uma cobertura de brancos sensacional, né? Eu tô gostando muito dela por causa disso. E fora que ela pigmenta super bem, tá? Essa tinta você encontra num valor de 13, 15, no máximo 16 reais. Depende muito da onde você for comprar. E o legal é que ela não resseca tanto o cabelo. Eu não senti que meu cabelo ficou tão poroso como normalmente fica quando eu uso a tinta da Maxiton, né? Que era uma das tintas que eu mais usava. Então, já essa aqui, a Light Color da SA Online, eu não sinto essa porosidade do comprimento às pontas, né? Quando eu pinto. E eu achei que ela... Eu acho que ela pigmenta horrores, gente. Até agora eu tô com mancha preta no braço. Eu me melei toda, completamente toda de preta, tá? Mas, em compensação, olha isso. Olha esse preto, gente. É um preto carvão, tá? Parece no meu cabelo quando eu usava ENE, que era esse pretaço. Eu não vou falar muito em relação em cobertura de brancos, porque eu não tenho cabelo branco, tá? A única experiência que eu posso contar a vocês é em relação em cabelo de cliente, que eu uso às vezes, de vez em quando. Às vezes, a cliente que tem um cabelo preto vem pintar o cabelo e ela cobre bastante, tá? Mas é uma tinta boa de se usar, barata, que vocês encontram em qualquer supermercado, em qualquer loja de cosméticos. E vale super a pena, tá? Eu fiz um belo de brilho, já tem aí no canal, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês, tá? Que eu fiz com uma sala e eu usei a 2.0. E eu não imaginava que meu cabelo ia ficar preto carvão. Deveria mudar o nome dessa tinta de preto carvão. Mas a tinta é sensacional. O melhor de tudo, como eu falei a vocês, não ressecou meus fios, que é o que eu prezo, né? Quando a tinta não resseca o cabelo, então... E outra, eu gosto muito de fazer uma reconstrução depois que eu uso uma tintura, tá? Então, sempre quando eu uso uma tintura, eu tiro todo o excesso de tinta dos fios, tá? Eu só paro de lavar quando eu vejo que realmente tá saindo aquela água mais clara, mais esbranquiçada, tá saindo mais nenhuma cor de tinta. E eu não lavo meu cabelo com shampoo quando eu faço a tintura no dia, tá? Uma das coisas que eu venho aprendendo ao longo do tempo e fazendo, e eu vi que realmente dá um resultado melhor em relação a ressecamento, tá? Como eu falei a vocês, eu tenho problema sério em relação a ressecamento. Quando eu uso tinta, a porosidade das pontas... Então, eu venho testando algumas maneiras de pintar o cabelo e que tá dando super certo, tá? Depois que eu retiro totalmente a tinta, eu venho com uma reconstrução nos fios. E como eu falei a vocês, eu usei o comograma, que é o banho 3D da NanoVim, que é simplesmente sensacional. Resultado do cabelo pretinho, pretinho, né? A gente queria uma sala, melhor, um ametista, mas acertamos no preto e é ele que vai aí reinar durante esses dias. A não ser que eu volte e mudar de novo, né? Porque o legal de você não usar mais ENE, porque você pode mudar totalmente, tá? Gente, eu vou dizer uma coisa a vocês. Como eu pintei meu cabelo de preto agora, eu só vou pintar o meu cabelo daqui a 6 meses. Pois é, com o cabelo preto, eu consigo ficar quase um ano sem pintar o cabelo, tá? Já com o cabelo vermelho, dá um pouquinho de trabalho, porque eu tenho que ficar matizando. Como eu lavo meu cabelo três vezes na semana, eu tenho que matizar às vezes a cada dez dias. Então, é um pouco complicado. Eu tenho uma preguiça de dar matizando esse cabelo e eu realmente já tinha enjoado do cabelo vermelho, tá? Então, esse aqui é o novo visual. Voltamos pro cabelo preto, tá? E se você gostou, não se esqueça de dar like, se inscrever no canal, ative esta bendita cioneta, pra que o YouTube lhe avise que eu estou na área. Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários, tá certo? Que eu vou responder a vocês. Então, é isso aí. Mais um vídeo pra vocês. Se gostaram, já sabe o que fazer, né? Beijinho, beijinho. Fique com Deus. Que eu fui. Tchau. Tchau.